. . . . . . . Ahahahahahah Mano! Ai é o meu fico é da alta mano! Já me deu direito mano! Ai é o meu fico é da alto mano! Ai éa! É o meu fico é da alta mano! Ai é o meu fico é da alta! Olha a desculpa dele de RT tá-se a ver? Nem ouviu o que ele disse de juro. Nem gosto de trazer este assunto para as streams, olha ele com medo. Mesmo, mano? New funny moment through the coming? Funny moment, funny moment, caralho! Vemos quem é que acaba em outro no final do jogo. Sou eu. Pega lá, Tom, olhada, o Péu morto no top 9. É, on the ramp, on the ramp, on the ramp, on the ramp. Oh, Madder, olha, o morto no Madder. Estava armadiz. Mano, muito obrigado! Que raidzão! Oh, Erdo Figueiredo, muito, muito obrigado pela tua raid. Tenhas tido uma excelente live stream, mano. Está atrás da parede, acertei, acertei. Tem um hit, está atrás da parede. Está um jungle, cuidado. O que é que a puta? Segura-te Aurelia. Está de jungle lá. Ele não sabe o que eu estou sentindo. Agora sabe. Agora deve saber. Está onde? Está lá à direita da garagem, mano. Toma, pega, para não ser burro. Toma, para não ser burro. Bem, 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 bem. Dá-lhe Jota, dá-lhe Jota. Mano, anda cá, está cá, uma outra. Toma! Ui! Vamos buscar ela ao filho! Dá outra, dá outra. Vamos buscar ela ao filho! Quais a outra aranha, mano? Caralho, era tão bonito se aparecessem agora aí. Cara, fora, fora, fora dentro, fora dentro! Deixa o Jota fazer ice, deixa o... Caralho! 5 balas que eu gostei. 5 balas! Mano, eu subo as esqueadas mais rápido que o dedo, dedo de costas, mano. Tens que aprender a subir uma esqueada, mano. Antecipamos só porque eu mandei uma neve. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Está fora dentro, fora dentro, fora dentro. Estou branco. Fora dentro ainda, fora dentro. Ah, meu Deus, que abalhame, mano! Mas não sei como é que ele esfreou. Onde é que ele esfreste? Peram... Ok, pronto. Mas cá é um Leandro! É MPV, não é MPV? Foda-se, agora me esqueci também. Ui! FPV! F. Tudo em ordem. Deixa ver. Olha... Ainda tá. Ainda tá. Mano, eu vou trapar a W. Não... Isso fora o blue, bro. Blue, 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 drop... Não, 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 não. Não, 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 não. Filha da puta! Foda-se, mano. E roubei-te, mano. E roubei-te. Médio, 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 médio. No meio, não, não. Estou atrás para a W, à direita. Oh, mano, o que é que este... Mano, ele tá na Disney, mano. Foda-se. E esse filho da mãe não está a jogar um corno. Vou falar com ele. Bro, eu played very long, let's go, man, don't worry. Mano, e dos quatro, vio pá. Isso é meu... Um 7 kills, a meio-valia chama... O que é que não era que tu pôde uma salmonella na orelha, ó filho? É, mas para isso chamava o Rubanex, meu! É! 7 kills, caralho! O Rubanex chega aqui e faz noito! E ficas caladinho! Ó burro! É, fica mais acalado, ó filho da gana puta! Só para veres o que é que está aqui armado em... Em Jota! Na vejada do DRT, opa, tu... Ah mano, se o DRT tivesse vivo, dava um peito e ia matar os CTs todos, mano! Esquece! Um para dois! Vai morrer agora! Ah, bro! Eu lost! Esquece! Ah mano, não dá, mano! Eu já se coito, bro! Este gajo está indo todo lado! É! Está tipo tu, ó cabeça de pizza! Eu me estás a dormir, mano! Destro a ronda, mano! Estás a falar-me! Todas! 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 Estas roubadas que esta�� dalla drift em ter marinado, mano! Agora ta furar a smoke! L 지�·sgravo! Choc! Han repelti-m Aye contribution. fzo f讓m Ui, come on. Oh meu Deus! Oh meu Deus! La vieira de este vídeo, espero que os adjude estáHH e até mesmo, acción a comando! Depois! 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 Later! E isso era o vídeo de hoje, mano! E obrigado a todos por agradeceria-me. Ah hum. Confesso! Oh my god That's in this video I really hope you enjoyed And I'll see you guys again very, very soon Later Anyway, this is all the video from today, man Thank you very much Man, take a look Yeah, bro Thank you very much Thank you very much